Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A Mel, que é a irmã do Corcha E tem a Hesley Que vocês vão descobrir depois Onde é que a gente vai adquirir ela Pela história e por vocês Eu vou resolver Salvar ela, porque eu sempre fiz Nunca salvo, eu já fiz tudo que é a jeito desse jogo Porém, depois que eu comecei A fazer o jogo, eu sempre escolhi A não salvar ela pra ficar com o personagem Glenn, que é um dos personagens Meus preferidos Porém, dessa vez nós vamos salvá-la Então nós vamos escolher aqui, vou tentar salvá-la Então pessoal, eu peço aí pra você Que deixe seu gostei pra apoiar Se inscreva, caso seja novo por aqui E ative as notificações Vou lembrar de novo que eu estou escolhendo essa opção Aqui, porque a história É bem melhor, não é só por causa Do personagem que eu vou deixar de pegar pelos personagens Mas porque a história é muito legal E eu acredito que vai ficar Mais legal aí no vídeo pra vocês Então eu vou colocar aqui, vou tentar salvá-la Tudo bem Eu irei junto com vocês Certo? Daí a gente pode escolher A princípio aqui, ó Temos aqui o Pochu Lina E temos aqui o Mojo O Mojo tá com 11 de força Quanto é que tá o... O Nick? Nick tá com 12 O Mojo aumentou força pra caramba, hein A propósito Tens ao menos uma pista de onde começar essa procura? Diga, sabe? Ah, foi o que eu pensei Por onde no mundo devemos começar? Tudo o que nos resta é o amuleto dela Droga, o que faremos? Se ao menos tivéssemos pistas? Talvez deve-se ir falar com a Xamã Talvez ela seja capaz de lhe dar alguma pista vendo esse amuleto Uma Xamã? Essa é uma palavra atípica? A Xamã é herdeira do poder do Deus Dragão e governa o vilarejo São como prefeitas ou chefes A Xamã talvez saiba algo Embora não tenha certeza, mas não custa nada tentar Continuaremos isso lá fora Decidamos o que faremos lá no barco Hum? Ó, você é Luna, da terra onde Mel nasceu O que será? Aê! Aquela é Mel O que ela está tramando? O que há contigo? Apenas um gato? Que cara estranho Vamos, devemos ir em frente Precisamos partir o mais rápido possível Mas vocês precisam se equipar, não é? Ficarei esperando aqui Me chame quando estiverem prontos Nós não temos tanto tempo Então sejam rápidos Se precisar falar com a Xamã Sigam por esse caminho Subam no segundo andar da torre comercial E sigam pela esquerda Lá está localizada a torre Chamada de Santuário do Dragão Comparado a Terminas Essa é só um pequeno vilarejo Então não terão quaisquer problemas Como por exemplo Se perderem Beleza, pessoal A primeira coisa que a gente pode fazer Chegando aqui É falar com essa menina Bem-vindo, viajante Eu trocarei com vocês Materiais Por seus elementos extras Aqui Vamos trocar A gente precisa Comprar alguma coisa dela Bem-vindo Trocarei mercadorias Por elementos indesejados Globo ocular Ó, que legal Isso aqui Ela bem que podia ter Ela podia ter Alguma coisa como cobre, né, cara Vamos trocar alguma coisa Trocar um magnificar desse aqui Ah, precisa de nível 12, cara Uma coisa mais Mais básica, não? Certo Trocamos aqui com ela Já podemos sair Meus caros senhores Vocês são viajantes, certo? Embora eu hesite em fazer isso Tenho que pedir-lhes um favor Eu recebi este osso de um negociante Mas gostaria que tirassem ele ao mar Estou certo que seu verdadeiro dono Gostaria de ter isso devolvido à natureza Então poderia realizar esse pedido? Tudo bem, farei isso Com certeza Nossa, obrigada Aqui está Por favor, cuidem bem disso Sergi recebeu osso pélvico É mais uma parte do Skelly Você precisa de coragem Para passar pela vida Ei, isso mesmo Meu prato favorito É a famosa macorronada De tripa de lula de Termina Beleza Vamos voltar aqui, ó Na casa onde a Aki de está Vamos dar uma olhadinha aqui Nas paredes Daquela Bisolhadinha aqui Vamos entrar aqui de novo Eu não lembro se a gente pegou O amuleto astral Deixa eu ver É, pegamos sim Certo Não tem muito mais o que fazer aqui A gente pode sair dessa casa E agora vamos dar uma investigada Aqui na cidade Aqui nessa cidade pequena Que nós temos que falar Com a xamã, né? Certo A gente não precisa ir ali Falar com o Doc ainda A gente pode vir aqui Falar com esse homem aqui Equipamento essencial A si mesmo Equipamento essencial Para proteger a si mesmo Do perigo Em horas como essa Você precisa dos mais Recentes mercadorias Sou um aprendiz de ferreiro Mas minha paixão Pelo trabalho é dourada Aprimorar meus equipamentos O que nós temos aqui? Isuela ou de cobre Nós já temos Nós temos Luva de bronze Vassura Espada de bronze Palheta de Ah, na verdade é a palheta Não é a guitarra Palheta de latão Vamos comprar uma palheta Aqui pro Nosso amigo ali Por enquanto Eu acho que é isso Armadura Acessórios Por enquanto é isso Essa aqui não é uma Loja boa de armas ainda O bom mesmo é em terminal Depois a gente vai voltar lá E a gente faz Coisas melhores Bom, bora seguir aqui Acredito que tem Esse cara vende alguma coisa Não Deixe-me descansar só um pouco Embora eu possa parecer forte Tenho somente a força De um humano comum Whatever, né? Não perguntei nada Vamos seguindo aqui pra esquerda Certo Tem uns semi-humanos aqui Os semi-humanos Nesse vilarejo Se relacionam bem com os humanos Porém muitos Outros de nossa espécie Ainda aguardam Rancor contra os humanos Aqueles que foram expulsos Do continente Reuniram-se Para construir O vilarejo de Marbully Fica numa grande ilha Mais abaixo Vindo a sudeste daqui Temos algumas coisas aqui É uma cidade indígena, né? A população é menor Se comparada do passado Velhos costumes E saberes Podem desaparecer Com o tempo Beleza Mais um cara aqui Desculpe-me por ser abrupto Mas você já se deparou Com um material brilhante? Já vi algo assim Ouvi falar que um habilidor Artesão consegue criar Armas e armaduras Avançadas A partir do material brilhante Embora todos eles Sejam chamados de brilhantes São de diversos tipos diferentes Fiquem de olho neles Vamos entrar aqui Para ver uma cena? Uma outra vida está prestes A escapulir Entre minhas mãos Assim como antes No fim das contas Nada mudou Por eu ter estudado medicina Cara, eu sou tão impotente Então, você vai simplesmente Desistir e abrir mão Dessa vida? Não é esse o caso? Estou certo Se não for você Quem mais haverá de ajudá-la A voltar do abismo Entre a vida e a morte? Hum? Eu não conheço O seu passado Viver atado ao passado É uma coisa muito dolorosa Precisa desencarar A realidade de cabeça erguida Fugir disso não é um pecado Mas não leva a lugar nenhum Mas eu... Uma coisa agora É diferente do passado Você possui a habilidade De curar pessoas Todos no vilarejo Reconhecem isso em você Não sofra sozinho Se você desistir agora Nunca se libertará Do seu passado Agora vá Não deixe que tudo isso Acabe sem ao menos Ter feito algo primeiro Acabei sendo grosseiro Com eles Eu sou um fracasso Com um médico Mas eu vou fazer O que for possível Obrigado, Orla Ele fez esse negócio Tipo jogando dardo ali Porque é a arma dele especial Não devemos entrar agora Certo? A gente pode subir aqui As escadas Aqui em cima Se eu não me engano Tem uma loja de elementos Aqui pra esquerda Eu não lembro o que tem pra cá Vamos descobrir juntos É, aqui é o local Onde a xamã fica Certo Nada de mais aqui Hum, para uma explicação Sobre isso falem Com o meu irmão mais velho Ele está na torre residencial Ele está na Por favor volte quando terminarem Certo A gente pode entrar aqui E falar com a xamã Este é o Santuário do Dragão Residência da nossa chefe A xamã de Rea Certifiquem-se de agir Com cortesia no local Vamos entrar aqui Hum, legal Donzela do Santuário Sejam bem-vindos Ao Santuário do Dragão Eu sou Stina Uma xamã A serviço A serviço Da chefe Do vilarejo E suma Sarcedotisa De Rea Posso presumir Que tenho vindo Até este santuário Buscando assistência Por favor Não hesitem Em pedir por orientação A chefe de Rea Você possui um jovem Todavia gentil Ar em volta de si Hum Há um estranho vento Que o está circundando Ouvi dizer que Tais portadores do vento Aparecem às vezes Mas Estás falando a verdade A respeito de já estar morto Nesse mundo Hum Entendo Então é por isso Que você tem um ar estranho Em volta de si Quanto a uma maneira De voltar ao seu mundo original Não sei dizer Mas sempre existem razões Para a ocorrência De tais fenômenos A terra de Gênese Sua única chave Pode estar lá A chave A qual conecta Seu mundo A este daqui Poderíamos dizer Que seria uma distorção Dimensional De uma maneira Ou de outra Se os acontecimentos Do seu mundo São diferentes Dos daqui Talvez fosse possível Salvar a garota A qual fora Apunhalada Com o veneno Da Hydra Isso se a extinta A Hydra Ainda existir No seu mundo Beleza Não sei se ela Vai falar mais Alguma coisa diferente As pessoas Devem escolher Seu próprio caminho Mas visto que Somos humanos Alguns se perderão No meio do caminho Eu rezo Para que a sua jornada Seja abençoada Pela orientação Dos seis grandes Deuses dragão Vamos botar Amuleto astral Hum Este amuleto Parece Possuir um poder Extraordinário Guardado em seu interior Tome cuidado Meu jovem Pois talvez Poderiam provocar Fenômenos misteriosos E assim Abrindo portas Para mundos desconhecidos Entenderam aí O esquema? Entenderam aí O que nós vamos fazer? Lembrem também Do que ele falou Ali sobre A porta Para o outro mundo Pode estar No local Onde o Sérgio Veio para este Aqui também Então você já sabe Para onde Temos que voltar Agora Porém nós vamos Dar mais uma Investigada aqui Ela vende elementos Né? Deixa eu dar uma olhada Nos seus elementos Então Vamos comprar Ó Ela tem Já tem magias Do elemento branco Isso é bom A gente vai botar Algumas aqui Temos bastante Desse Hum Vamos comprar um desse Vamos comprar Esse aqui é o Dete Certo pessoal Vamos seguindo aqui Se eu não me engano Se a gente vir para cá A gente chega a casa Do Corcha Deixa eu confirmar aqui Isso Isso mesmo Por enquanto Não tem nada Que a gente possa fazer Aqui A gente pode vir aqui Dar a volta E descer aqui Nas escadas Certo E aqui vai ter Um personagem Que a gente tem Que conversar Com ele também Ali O anãozinho Vamos falar com ele Esse vento Reaviva minhas memórias Ei garoto Viesse da ilha principal Você conhece Os pântanos de Hydra Uma floresta Que fica a sudeste Embora eles ainda Sejam chamados De pântanos da Hydra Não existem mais Hydras naquele lugar Todos deixaram Aquela floresta Após as Hydras Serem extintas Eu também deixei a floresta Aquele lugar Não é mais adequado Para abrigar Criaturas vivas Falar com ele de novo Hi-ho Plantas que crescem Nos pântanos Reagem aos sonhos Feitos por essa cineta Isso não tem mais Utilidade pra mim Aqui Quero que fique com isso Garoto Você precisa apenas Aproximar-se de uma planta E tocar a cineta Desse jeito Assim a planta Abrirá o caminho Sem você ter que tocá-la Cineta verde Acho que dá pra falar Com ela aqui Bem-vindos Esse é um lugar pequeno Mas sintam-se livres Para relaxar Beleza Vamos cair fora daqui Já não tem mais Nada o que fazer Nós vamos voltar lá E falar com o Corcha Vamos lá Vamos seguindo aqui A gente tem que falar Com o Corcha E ele vai entrar No nosso grupo agora Ou não Não lembro se ele vai entrar agora Estão prontos pra partir? Prontos a qualquer hora Vocês estão certo disso? Nem ousem me dizer Que querem deixar Para voltar mais tarde Pense cuidadosamente Nisso tudo Vocês estão positivamente certos? Estamos prontos Tudo certo Estamos partindo Todos vocês Entrem no barco Beleza Agora nós vamos Entrar no barco E voltar agora Para o continente Depois de todos os eventos Agora nós vamos partir Ao encontro da Hidra Porém A gente ficou sabendo Que as Hidras Não existem mais Nesse mundo Então vocês já imaginam O que nós temos Que fazer agora Vamos lá E esse é o continente Do jogo Visto por fora Essa aqui é só Uma pequena parte Do planeta Do Clonotriger É um arquipélago Formado por várias ilhas Ei Quem disse que poderiam Atracar aquela coisa ali Tirem aquela coisa Dali Imediatamente Ei Não seja cabeça dura Não é como se estivéssemos Roubando algo de alguém Além do mais Ninguém mais está Atracado aqui Certo Não é essa a questão O que eu estou tentando dizer É que Aqui Fique com isso Não conseguirá me subornar Com uma garrafa de Esse aroma delicioso E essa textura sutil Deve ser a famosa Errar a bebida Dos dragonianos A glória do dragão Eu pensei que isso poderia acontecer Então peguei uma Lá da cozinha da minha mãe Certo Darei uma autorização especial Dessa vez Mas a próxima vez Talvez não seja tão fácil Quando isso acontecer Não se preocupe Trarei um pouco mais Para você Pois bem Você é bem esperto Para uma criança Se não se apressarem Aquela garota vai morrer Caras Vocês não conseguirão Fazer isso sozinhos Por que Tio não me deixa Ser junto com vocês Agora o Corsa Vem para esses lados Para esses lados daqui E novamente Intermina Aqui mesmo Vamos lá Ó Criança abençoada Por que Por que Por que O barco deve agora Seguir a deriva O espírito de seu filho Acenderá os céus Com suas calorosas bênçãos Tudo que tem forma deve por fim definhar Embora esse seja o jeito da natureza Sinto meu coração sendo despedaçado em horas com molestas Porque nós devemos enfrentar a morte E quem é aquele que decide quando morremos? Gats, ainda não consigo ver a luz, amigo É tipo um lutador daqueles mexicanos, né? Caro estranho, se você tiver um momento livre, por favor Considera esta alma errante uma pequena prece para guiá-la no seu caminho Certo? O barquinho já liberou o barquinho, né? Já, vamos dar a volta aqui e vamos falar com o Greco Vamos lá falar com ele para ver o que acontece Aqueles malditos cavaleiros Que coragem eles têm para me chamarem de impostor Especialmente após terem feito eu me deslocar até o vale Risada, alguém deveria estar tentando te pregar uma peça Não se preocupe muito com isso Vamos falar com ele aqui? Hum... Você realmente é um humano que não existe neste mundo? Estás agora à deriva entre as fronteiras da vida e da morte? Você é o jovem demais para ser tomado nos braços das trevas Embora meu maior interesse seja ajudá-lo A minha obrigação é tomar conta dos espíritos aqui Tudo bem, Greco Estarei aqui para manter as coisas em ordem Romana, você ainda é jovem demais para receber tal tarefa Os espíritos estão sempre procurando por uma chance de puxar os vivos para dentro das trevas Mas meu irmão, Getz, foi capaz de te salvar e de ser puxado para dentro das trevas Ele deu sua vida para salvá-lo Eu sou a irmã de Getz Uma coisinha aqui e outra ali não vai me desanimar Dessa vez você deve salvar das trevas este rapaz Penso que Getz também deseja isso Sim, tu podes estar certa Eu acreditava que a única maneira de compensar meus erros com Getz Era viver escondido pelo resto da minha vida Percebo que eu estava apenas tentando escapar das minhas responsabilidades Posso ajudá-lo em escapar das trevas, amigo? Por favor O Greco se uniu O Greco ligou-se à sua equipe Vocês viram que ele falou meio mexicano ali Meio espanhol Castelhano Vamos... Uh, ele é bem forte, hein? 15 de força, defesa 16 Porém ele não é um personagem de magia, né? Ele é de porrada mesmo Certo, agora o nosso grupinho está meio que formado Beleza, pessoal Agora eu vou sair aqui de terno Mas primeiro eu vou passar aqui no ferreiro para atualizar as armas Quando estiver pronto, a gente segue Bora lá Beleza Depois de ter terminado tudo aqui em terno Agora nós já podemos seguir aqui para o Passa Beach Bem aqui nessa região Primeiro eu vou ver se eu consigo aumentar aqui os status aqui na praia Bora lá Beleza, pessoal Eu já fiz aqui o aumento dos status O Sert deu uma paradinha de aumentar a força Mas ainda está bom a gravação Vamos seguindo aqui Irado Então essa é a praia de Opassa Onde os anjos perdem seu caminho Fico imaginando se seria a mesma verdade que o fluxo do tempo dividiu-se em dois O que faremos agora, amigo? Certo, a gente tem que vir aqui E vocês vão ver que tem um ponto verde aqui no chão Mas o que é isso? Está reagindo a alguma coisa? Então este é o buraco da minhoca dimensional O qual conecta os dois mundos Beleza A gente aperta aqui, ó Quadrado E bota amuleto astral Beleza Começamos então a fazer as viagens Dimensionais No caso aqui Senti como meu corpo tivesse se dividido em dois Uma sensação muito estranha Então agora estamos neste outro mundo Embora ainda não acredite nisso Beleza, pessoal Agora a gente pode sair então da praia E já estamos agora no outro mundo, né? Se a gente apertar Start aqui, ó Vamos botar aqui, ó Sim Ali aparece Mundo Natal Certo O que a gente tem que fazer? Dar uma passadinha aqui no vilarejo de Ernie E nós vamos ir aqui, ó E falar com a menina dos poemas Certo Hum A outra Eu que desistiu de escrever poemas? Essa é muito boa, Sérgio Eu nunca soube que você era do tipo romântico Então, sabe Eu acho que darei isto a outra Eu Uma compilação de todos os poemas que já escrevi Hehe Aqui, deixe-me apenas assinar o meu nome na capa E... Aqui está, Sérgio Vamos, Peguel Isso é meio embaraçoso Bem, mande meus cumprimentos a minha outra Eu Livro de poemas Isso vai ser importante pra nós Vamos seguindo aqui Já podemos sair E agora nós vamos para a procura da Hydra, né? Pra tentar salvar a Kid Beleza, vamos seguindo por aqui E... E fica bem aqui neste local Pântanos da Hydra Beleza, vamos entrar aqui então Beleza, pessoal Antes que entre aqui, eu lhes daria um aviso Os pântanos são como um labirinto cheio de monstros venenosos Então, estejam preparados Certo? Vamos vir aqui no canto, ó Nesse mundo os pântanos ainda não estão poluídos, né? Se a gente for pro outro É... Vai estar tudo poluído E a gente não vai poder andar aqui pelos pântanos Certo? Como sempre, não é necessário fazer as batalhas A gente pode evitar Até porque eu já aumentei o nível do Sérgio Uma fada apareceu ali Aparentemente, né? Sérgio O que está fazendo? Permanecendo aí em pé e deslumbrando desse jeito Nós não temos tempos a perder Devemos seguir adiante Beleza Vamos seguindo pra cá, ó E vamos pegar esse item que tem aqui, ó Osso Vamos eliminar esse bichinho aqui Primeira batalha do vídeo Pelo menos tem que ter uma batalhazinha no vídeo, né? Senão não dá, né? E que nós precisamos também chegar do outro lado ali Então a gente vai ter que matar Besouro Eu nem vi o... O elemento dele Fortinho, hein? Nossa, aguentou ataque pra caramba, hein? Qual é o elemento deles mesmo? Azul Eu devia ter equipado um elemento vermelho, né, cara? Tem que fazer isso Inclusive o Greco não está equipado com nada E o Greco é do elemento verde Vermelho, né? Certo Vamos usar o Nick agora Vamos eliminar esse bichinho aqui Tchau Besourinho bem do estranho, hein? Porra, dá porrada pra caramba, hein? Vamos lá Já morreu Ahn... Vamos usar aqui o Bomba de Magma Pra tirar um pouquinho de dano E o Greco já vai tirar dano pra caramba nele Dele Vamos lá Vamos lá, Greco Uh! Beleza Vencida a batalha Agora a gente não pode mais aumentar nada, né? Já aumentei ali O Sérgio não aumentou nada Pra minha tristeza Vamos torcer que nos próximos níveis Ele... Ele possa aumentar mais coisa, né? Aqui não dá pra subir Certo Vim aqui à toa, né? Vamos seguindo aqui, ó E vamos seguir pra onde aquela fadinha foi Beleza Abaixem-se todos Algo grande está vindo em nossa direção Caramba, era um monstro grande, hein? O que era aquela coisa? Eu mal consigo acreditar no que acontece nesse lugar Certo Pessoal, vamos... Eu vou arrumar aqui os elementos do pessoal Beleza Já equipei eles Agora a gente pode ir seguindo aqui Vamos seguir mais um pouquinho Indo aqui pra esquerda Nós vamos tentar chegar até o boss, então Não esqueça de deixar eu gostei Que ajuda demais, hein, pessoal? Bichinho estranho Acabaram de ver uma criatura de aparência estranha mais adiante? Esse não beba lugar pra humanos Beba, vão embora, saiam Então cai dentro aí, ó Esse bichinho é chato Esse bichinho vocês vão ver o que ele faz Se eu não me engano ele é do elemento amarelo Não dá pra tirar pela cor dele, né? Olha o que ele vai fazer, esse filho da mãe Só deixa eu ver aqui o elemento dele Biba Certo, vamos usar aqui primeiro um de um Depois um... Deixe isso com o Biba Biba chama amigo Mais um amigo E não é fraco não, hein Ele chamou um amigo Agora são dois Vamos se focar nele Vamos usar aqui Ele é... Hum... Ele é amarelo Então vamos usar um verde Toma essa aí, então Hum... 64 Vamos usar aqui mais uma vez o nosso nick Errou Esses porcentagem aqui Beba chama outro amigo Ah... Lazarento Pires aéreos nele Ih, rapaz Tem um monte de cara aqui Mais um Toma essa aí, então, filhão Tá quase morrendo Eles tiram um dano legal, esses carinhas São chatos, eles Tá befe na cara Vamos pegar aqui, ó Toma essa aí, ó Morre, seu Lazarento Hum... Olho de águia Isso vai ser interessante Isso vai ser muito bom Aumenta a chance de acerto Agora sim Agora não erro uma Gostou, seu Nojento Caramba, tirou pra caramba, hein Ah, é Uh... Eu acho que esse Pires aéreos aí vai tirar um bocado, hein Toma essa aí, então Bundão O campo tá todo verde Beleza Beleza Mais uma vez aqui, ó Esse bicho é forte, hein Pra caramba, hein Vamos aproveitar o campo todo verde E vamos Já acertar o outro aqui, ó Com uma magia Vai tirar um... Pelo menos um 50 dele 81, cara Valeu muito a pena Agora é a hora de dar porrada Tchau Não vou desperdiçar uma porrada, né E ainda vamos usar o... O ataque dele especial Golpeia com seu braço estendido E o faz girar Clout Slime Esse aqui ele não traduziu, hein Porque não tem tradução, não é o nome 45 Tá bom O Sérgio ainda tá com a vantagem da magia lá que ele usou Vamos aproveitar o campo todo verde Pra usar o Pâncrear Busto Porque vai tirar bastante 63 Que bicho filha da mãe resistente, cara Tô 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 de cara, hein O bicho não cai, rapaz Quero ver então se não vai cair Morre? Será que ele é considerado semichefe? Eu não lembro Vamos ver Não, não era considerado semichefe, não Me beba, desculpem aqui Darei isso a vocês, por favor Perdoem, beba Essa flauta do beba É transmitida dentro da família beba Ela é beba mágica Ela chama a zapeia Ela faz o azapeia Biba, bom a zapeia Melhor ela beba Usada em um amplo espaço aberto Bem, bibarei os observando Vai-te embora, ó Te meto porrada de novo Beleza, ele deixou um itemzinho aqui pra nós Flauta beba Por que tu não tentas soprar a flauta aqui, Sérgio? Mas ele falou que tem que ser num lugar amplo Caramba Mas vamos usar, né? Esse beba o lugar errado Esse não beba amplo espaço aberto O qual eu estava falando? Ele falou, né? Ahn... Bando de burro Então pessoal, eu vou fazer o seguinte Já estamos com um bom tempo de vídeo Esse beba aí foi quase um boss, né? De tanto tempo que eu levei dando porrada nele Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo como eu Eu estou pensando aqui durante o que eu estava fazendo o vídeo Eu vou fazer as duas formas Uma salvando a Kid E a outra não salvando ela E daí nós decidimos juntos depois o que nós vamos fazer Então se possível deixe seu gostei pra apoiar Se inscreva caso seja novo por aqui E ative as notificações Pessoal, muito obrigado de verdade Fiquem muito bem Valeu E até o próximo episódio de Chrono Cross Falou! Pessoal, muito bom!